Cenário de grandes produções audiovisuais, Garibaldi se destaca no Rio Grande do Sul como uma das melhores cidades para receber equipes produtoras de cinema e televisão. Isso só é possível graças a Garibaldi Film Commission, instituída oficialmente em 2015. Ivane Fávero, venham narrativas em movimento para falar sobre o papel de uma Film Commission. Legenda Adriana Zanotto